Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumenta 90% os casos de violência sexual contra as mulheres. Cai preço da cesta básica no Pará, mas o custo continua entre os mais caros do país. O AB de Altamira recebe nove novos advogados. Sobe para quatro o número de municípios com casos de febre amarela. O caso do menino Arthur Leverguini em Altamira. Mulheres que fazem a diferença dentro e fora de casa e na vida em sociedade. Conheça a primeira mulher aviadora do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos das mulheres. Hoje é quarta-feira, 8 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Neste Dia Internacional da Mulher, começamos o Nazaré Notícias falando sobre violência. O número de denúncias de violência sexual subiu 90% nos quatro dias de carnaval em todo o Brasil. Para a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, o aumento de registros é reflexo da conscientização do combate à violência contra as mulheres. Os dados mostram que o serviço Ligue 180 recebeu 109 denúncias de violência sexual durante o carnaval deste ano. Um aumento expressivo, já que em 2016 foram registradas 58 ligações. Ao todo, o canal de atendimento recebeu 2.132 ligações no período. A principal queixa foi de violência física contra mulheres. Foram 1.136 ocorrências. O 180 registrou também 671 casos de violência psicológica e 95 de violência moral. Houve também 68 denúncias de cárcere privado e 4 atendimentos de tráfico de pessoas. É importante ressaltar que nem todas as ligações entram nas estatísticas de agressão. As denúncias são encaminhadas para as polícias civis de cada estado e só depois da investigação é que a ocorrência se torna ou não um caso registrado de violência. E essa semana a Justiça paraense movimenta todos os processos que envolvem violência doméstica no Estado. A campanha Justiça pela Paz em Casa realiza palestras, visitas, técnicas, reuniões e ações de cidadania voltada ao combate à violência doméstica e familiar. A campanha já atingiu mais de mil feitos com decisões, sentenças e despachos. Algumas comarcas do interior ainda estão concluindo os quantitativos de processos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres. E falando sobre garantia de direitos da mulher, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre os avanços na legislação para coibir o feminicídio e a violência doméstica. Não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos, mas antes da gente entrar nesse nosso tema que hoje vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher e os direitos femininos adquiridos ao longo dos anos na nossa Constituição brasileira nós vamos aproveitar para tirar algumas dúvidas que chegaram para a gente ao longo dessa semana. Eu aproveito para dizer para vocês o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você pode enviar uma mensagem para a gente. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras e ele pode tirar sua dúvida. Doutor Paulo, obrigada pela sua presença. A gente vai começar com a dúvida da Neuze Lene, ela mora em Anandewa. E ela gostaria de saber quais os direitos dela como empregada doméstica. Ela diz que trabalha há 10 anos com uma família e eles falaram que ela não tem direito a nada e eles sequer assinaram a carteira de trabalho dela. E ela pergunta, ela tem algum direito? Tem sim, Neuze Lene. Fique absolutamente tranquila porque o contrato de trabalho tem uma característica que o diferencia dos outros contratos. Ele é um contrato realidade. Vale muito menos o que a gente combinou e o que a carteira foi assinada ou não foi assinada e vale muito mais o que aconteceu na realidade. Se você efetivamente trabalhou esse período todo, vá à Justiça do Trabalho, comprove que houve o trabalho durante esse período todo. E aí vai ter que ser recolhida a previdência desse período todo para que você possa um dia se aposentar utilizando esse tempo de serviço. Será recolhido os demais encargos sociais sobre o seu trabalho. Eventualmente, se não foi pago férias, se não foram pagos décimo terceiro, se não foi paga hora extra, que agora tem hora extra. Enfim, tudo isso vai ser apurado na Justiça, fique absolutamente tranquilo. Você só precisa ter o trabalho de provar que houve esse trabalho e que foi esse período de trabalho e que durante esse período provar em que condições você trabalhou. Você morava no emprego, não morava no emprego? Trabalhava até sexta, até sábado? Feita essa comprovação, você pode comprovar de várias formas, dentre elas, com prova testemunhal. E aí o juiz, então, vai garantir todos os seus direitos, fique absolutamente tranquila, porque quem não paga o seu empregado está tirando dele, está privando ele de um direito líquido e certo que ele tem. A gente aproveita só para relembrar que teve a PEC das domésticas, se não me engano, em 2015, que foi a partir daí que foi obrigatório o uso da carteira assinada para esse tipo de trabalhador? Na verdade, desde a Constituição Federal, as domésticas tinham uma lei especial que a diferenciava dos demais trabalhadores. Na verdade, esse é um processo de evolução muito lento na sociedade. Antes da Constituição Federal, as domésticas não tinham sequer direito ao salário mínimo. A Constituição Federal a equiparou aos outros trabalhadores em termos, porque ela continuou trabalhando, mas sem direito à hora extra, já com salário mínimo, mas sem direito à hora extra e sem direito ao FGTS. Agora, a situação das domésticas foi, vamos dizer, corrigida com atraso histórico inexplicável e a doméstica, como qualquer outro trabalhador, tem os seus direitos trabalhistas garantidos. Outra dúvida que chegou para a gente é da Elane, de Vigia. Ela diz assim, Dr. Paulo, em dezembro eu comprei um chip da empresa TIM, só que dois dias depois de ativá-lo, começaram ligações de cobrança para outra pessoa que não era ela. Ela diz que são várias empresas. A filha dela acabou ativando o WhatsApp desse número e descobriu que na foto aparece outra mulher que não é ela. Ela ligou para a empresa TIM, falou que comprou um chip novo na loja, só que esse chip já foi de outra pessoa. A empresa disse que não pode fazer nada e que não responde a respeito disso. E ela diz que as ligações não pararam, ela não tem sossego, ela não consegue trabalhar, ela não consegue dormir, ela quer saber o que ela pode fazer. Vigia, né? Vigia. Nosso carinho aí é o povo maravilhoso de vigia, muito do coração. Veja bem, nós temos alguns caminhos a ser trilhados. Eu não sei se tem PROCON em vigia, mas esse é um caso para ser resolvido pelo PROCON no nível administrativo. Mas como já está havendo um incômodo muito superior ao que devia ter sido, inclusive passando dos limites de tolerância da consumidora aí, da nossa telespectadora, eu sugiro que ela procure a polícia, porque esse é um caso policial, você está sendo constrangida. E aí, a atuação policial vai ser não só contra a empresa que lhe vendeu o chip, que devia ter lhe garantido, deixado a salvo de tudo isso, como as empresas que estão fazendo a cobrança, como a pessoa que era antiga dona, que também propiciou esse seu constrangimento. A apuração policial vai ser contra todas essas pessoas, se dirige à polícia, porque se resolve mais rapidamente. Então, neste caso, ela pode ir à polícia e, posteriormente, também ir na sede do PROCON. Exatamente, pode ir na sede do PROCON ou na sede do Poder Judiciário, junto com o seu advogado. Demandando a recomposição dos danos que ela teve por conta disso aí. Está certo, doutor Paulo. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Agora, a gente vai falar sobre este Dia Internacional das Mulheres. A gente vai falar sobre os avanços que houve, principalmente na legislação brasileira, acerca desses direitos femininos. Doutor Paulo, uma das leis que mais se falou no país nos últimos anos foi a Lei Maria da Penha. Ela é considerada o grande marco, o avanço na nossa legislação para garantir esse combate à violência contra a mulher. É verdade. Antes da gente comentar esse assunto, eu gostaria de que você, mulher, que está nos ouvindo, nos vendo, receba todo o nosso carinho. Vocês, mulheres, você também, parabéns, parabenizo todas as telespectadoras, parabenizando você. Vocês, mulheres, são o que existe de mais refinado no nosso planeta e o mundo sem vocês ia ser extremamente hostil e desagradável. Então, recebam o nosso carinho. Vocês são o alvo do nosso carinho. As mulheres, elas vêm numa história, no nosso país, e aí cada país tem a sua história diferente, que é uma história recente, inclusive recente, com recentes impactos. Nós somos descendentes de povos latinos, nós somos latino-americanos. Nós somos descendentes, basicamente, de portugueses, de italianos e de espanhóis. Em alguns locais no Brasil tem outras colonizações, holandeses, alemães, mas a regra geral é que nós somos latinos. E o povo latino, ele é machista. E esse machismo que agora, com a globalização, a gente está vendo, a mulher procurando seu espaço na sociedade, esse machismo, durante algum tempo, ele se refletiu em muita opressão sobre a mulher. Então, a mulher não podia votar, a mulher não podia ser votada. Nós já tivemos, nos tempos de hoje, presidente da república, mulher. Temos deputadas, senadoras, deputadas estaduais, vereadoras, muitas prefeitas. Enfim, a Invigia tem uma prefeita extremamente competente, mulher também. Mas, isto é uma luta que não é simples e que vai se construindo com o tempo. Esse machismo, que durante um tempo proibia o voto, depois de um tempo começou a permitir o voto, mas proibiu o trabalho. A mulher não podia trabalhar, só podia ter tarefas mais simples porque ela não era responsável o suficiente para dar conta das tarefas mais elaboradas. Hoje, a mulher provou que ela é também extremamente competente nas tarefas mais elaboradas, como nas mais simples. E aí, nós temos o problema salarial. Você pode trabalhar, mas o seu salário é 1. Se for homem desempenhando a mesma função, o salário vai ser maior. Então, isso é proibido pela legislação trabalhista, mas é um problema que nós ainda temos a resolver. E, às vezes, esse machismo se traduz nas relações familiares em violência. Em violência física ou psicológica. Ambas são odiosas e ambas devem ser afastadas definitivamente. E a Lei Maria da Penha, muito embora seja uma coisa atípica, porque a lei serve para regular as relações normais. E a lei começou a entrar na casa das pessoas, na intimidade da vida das pessoas. Infelizmente, é a necessidade. A Lei Maria da Penha garante a integridade física e psicológica da mulher na sua relação familiar. Naquela relação que, todo dia, ela vai ter que dormir e acordar com essa relação, porque ela está intimamente ligada ao seio familiar. Algumas leis, depois da Lei Maria da Penha, também já foram aprovadas. Também no sentido de garantir a integridade e a dignidade da mulher. Mas a Lei Maria da Penha foi um marco que mudou a história legislativa e a história jurídica brasileira, porquanto garantiu a mulher que, em alguns casos, não é em todos os casos que a mulher precisa da Lei Maria da Penha, não é em todos os lares, mas naqueles lares onde a mulher não é respeitada na sua integridade física ou na sua integridade psicológica, onde ela não tem dignidade mínima de vida. A Lei Maria da Penha é extremamente eficiente, rápida, o que é mais importante, a aplicação rápida da lei, e acaba produzindo efeitos maravilhosos. Doutor Paulo, para a gente finalizar, a gente pode comentar que hoje estão acontecendo vários movimentos de mulheres em todo o mundo. O movimento internacional das mulheres estão nas ruas. E elas falam aqui no Brasil sobre a reforma da Previdência, que iguala a idade para a aposentadoria de homens e mulheres. Já teve essa votação? Como é que está esse processo? Isso é um avanço ou isso é um retrocesso a nível trabalhista? Se for aprovado do jeito que está proposto, será um retrocesso para as mulheres. A reforma da Previdência, ela não é interessante para ninguém. A reforma da Previdência, o governo está pegando um prejuízo, causado um déficit, falta de dinheiro, causado por vários fatores. E um dos fatores é que as grandes empresas não pagam a Previdência e o governo não cobra das empresas, porque tem medo, porque não quer, não sei qual é o problema. Mas o governo diz que a culpa de tudo isso aí é do trabalhador. Então vamos piorar, vamos pauperizar, vamos deixar o trabalhador mais pobre, que é para manter a Previdência viva. Isso aí sabemos que é um grande engodo. Mas enfim, a proposta iguala as idades para a aposentadoria em 65 anos. Então o homem que se aposentava aos 60 agora vai se aposentar aos 65, tem que trabalhar mais 5 anos. Mas as mulheres que se aposentavam aos 55, se for aprovado isso, vão ter que se aposentar com 65. E aí vai ter mais 10 anos. Essa proposta, no entanto, ainda vai ser discutida no Congresso Nacional. Não temos muitas expectativas com o Congresso Nacional, porque conhecemos a formação moral dos componentes do Congresso Nacional, mas vamos ver no que é que dá, já que estamos na era da informação e a população aqui pode acompanhar em tempo real essas votações. Há que se destacar também a lei do feminicídio, porque nem toda violência se dá no ambiente familiar. Às vezes ela se dá numa relação fora do ambiente familiar, uma relação de namoro, por exemplo, onde as pessoas não vivem na mesma casa, não compõem uma família, mas que existem crimes nessa relação, que pode ser de namoro, que pode ser de trabalho. Existem crimes que podem ser cometidos por conta desta ideia que a mulher é menos importante, que a mulher não tem os mesmos direitos de cidadania do homem. E aí a lei do feminicídio também vem sendo aplicada em Belém, inclusive, no estado do Pará, com extrema eficácia, e isso é muito legal. E a tendência, gente, é igualarmos. Homens, mulheres são iguais em direitos e obrigações, e assim diz a Constituição Federal. Se a mulher se revela competente para trabalhar em alguma área, ela deve ter o salário que lhe é devido por conta desse trabalho, independentemente do fato de ser homem ou ser mulher. Se a mulher, ela resolve ter cabelos compridos, ficar mais bonita, ficar mais exuberante, ela deve ser respeitada enquanto cidadã em toda a sua beleza e não atacada sexualmente por conta disso aí. Enfim, vamos caminhar para a civilidade e para a igualdade. Com certeza. Os nossos agradecimentos, doutor Paulo. Eu aproveito para deixar o nosso contato, é o 988023444. Se você quiser mandar alguma mensagem para a gente ou tiver alguma dúvida, o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E ainda falando deste dia 8 de março, em Macapá, um ato na Praça Veiga Cabral pede o fim da violência contra a mulher e repudia as novas regras previdenciárias da PEC 287. A Marcha das Mulheres dá ênfase à data marcada pela celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas do público feminino. O evento é organizado internacionalmente por ativistas femininas e de movimentos de mulheres. E em Belém, a Marcha pela Greve Internacional das Mulheres teve concentração no Largo do Redondo, aqui em Nazaré. O ato das mulheres também reivindicou mais direitos. O nosso assunto agora é alimentação. Pelo segundo mês consecutivo neste ano, a cesta básica dos paraenses apresentou recuo de preço. Mesmo assim, de acordo com o Diese, ainda continua entre as oito mais caras do país. O recuo no preço foi de 12,6% em relação ao mês de janeiro. Os maiores recuos aconteceram nos seguintes produtos. Feijão com queda de 36,6%, seguido do leis com queda de 4,9%, manteiga com queda de 3,6%, arroz com queda de 3,2% e o tomás com queda de 2,1%. Também em fevereiro, poucos produtos mantiveram alta, com destaque para o óleo de soja, com reajuste de 7,3%, seguido da carne bovina, com alta de 1,8% e do açúcar, com reajuste de 0,8%. Segundo o Diese, Pará, o custo da cesta básica para uma família padrão paraense composta de dois adultos e duas crianças fica em cerca de R$ 1.582,28, sendo necessários quase dois salários mínimos para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família. A pesquisa da cesta básica de alimentos dos paraenses comercializada em Belém no mês de fevereiro mostra ainda que para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu 45% do novo salário mínimo, que corresponde a R$ 937,00. E já o custo da cesta básica em Manaus teve a maior redução do país em fevereiro, de acordo com a pesquisa do Diese. A redução foi de 5,14% em relação ao mês de janeiro deste ano. Em fevereiro, o valor da cesta ficou em R$ 375,44. Com a queda neste valor da cesta, Manaus passa a ocupar a 15ª colocação no ranking das cestas mais caras dentre as 27 capitais onde é realizada a pesquisa. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 395,79. Em fevereiro de 2016, a cesta básica custou R$ 437,86. E a variação acumulada nos últimos 12 meses foi negativa de menos 14,26%. Além de Manaus, as retrações mais expressivas ocorreram em Maceió, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro. Na capital amazonense, nove produtos apresentaram queda de preço. A banana com cerca de 10%, o tomate com cerca de 8%, um leite com variação de 7% no preço, o feijão com 6%, a manteiga também em média 6%, o açúcar com menos quase 5% de reajuste e a carne com 4,15%. A partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará promove ações itinerantes nos bairros da Condor Reduto e Canudos, aqui em Belém. Os atendimentos serão realizados também nos dias 18, 21 e 22 de março. A ação tem o objetivo de fazer coleta de dados dos eleitores, além de realizar mudança de sessão, transferência, segunda via e ajustes nos títulos eleitorais. Haverá também a participação da ouvidoria eleitoral com orientações e distribuição de cartilhas. A ação ocorre na Escola Municipal de Ensino Fundamental Acácio Sobral, no bairro de Canudos, no dia 18, no Templo Apinagés da Igreja Assembleia de Deus, no bairro da Condor, e receberá o atendimento itinerante nos dias 21 e 22. A ação será realizada na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, no bairro do Reduto. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Altamira, realizou a entrega de carteiras para nove advogados aprovados no último exame de ordem. A cerimônia aconteceu no auditório da sede da OAB, em Altamira. O presidente da Ordem, em Altamira, foi quem presidiu a sessão solene e deu as boas-vindas aos novos advogados. A carteira da OAB, a famosa e tão sonhada carteira da OAB, inicia-se uma nova fase profissional, inicia-se uma nova etapa na luta dos senhores, e que os senhores, a partir desse momento, estão efetivamente habilitados a exercer a advocacia privada. A partir desse momento, os senhores passam a fazer parte de um ministério, um ministério privado. Fazer parte da OAB significa muito mais que fazer parte de uma entidade de classe. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição de assento constitucional, é uma instituição cuja as atribuições vão muito além da fiscalização do exercício profissional. O exercício da cidadania passa, a partir desse momento, a se dar através da voz dos senhores. Nove advogados receberam as carteiras e fizeram o seu juramento. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB. Exercer com dedicação e ética as atribuições que lhe são delegadas. Impugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Aos poderes que a mim são atribuídos por lei, declaro vossas excelências advogados. Sejam mais uma vez bem-vindos ao exercício do Ministério Privado. Entre os juramentados, a jovem advogada Jéssica Guimarães, que nasceu em Altamira, mas estudou direito em São Paulo e após se formar, fez a prova da OAB, passou e hoje quer exercer a profissão na sua cidade natal. É um momento de muita emoção, porque até chegar a essa etapa do juramento, nós muitas vezes temos que estudar muito, passamos por um exame muito difícil, para alguns outros é do nível intermediário, que é a OAB, e por fim esse juramento. É um momento de muita emoção e eu estou muito grata por poder jurar na minha terra, Altamira, Pará. Os desafios da profissão e as armadilhas que poderão surgir no caminho dos recém-juramentados foram destacadas pelos membros mais antigos. Estar habilitado não quer dizer que estar sendo um bom advogado. O exercício da advocacia é empírico, é prático, é diário, é todo dia. O exercício da advocacia é sem temer promotor, o juiz, o adversário da outra parte, o outro cliente querendo te coagir, te intimidando, o dinheiro, o demônio, que às vezes vem para a gente com um valor fácil de chegar na nossa mão. Vamos respeitar o direito do contraditório, vamos respeitar os procedimentos dentro dos seus juizados. A hora de cada um falar, o respeito ao próximo, é essencial na nossa função. Assim que fizeram o juramento, os novos advogados receberam suas carteiras e comemoraram um novo momento em suas carreiras. Hoje é um dia muito especial na minha vida, agradecer primeiramente a Deus. É um marco inicial da minha carreira profissional. Estou fazendo o juramento hoje, me tornando e me apresentando perante a sociedade, de fato, como advogado. As pessoas muitas vezes entendem do advogado só aquela pessoa que você precisa para te defender de uma causa. Não é só isso, vocês têm um leque de possibilidades para trabalhar que é muito grande. Exatamente. O advogado não é só aquele profissional que é procurado quando se tem, de fato, um problema. Ele é um psicólogo, ele é um amigo, ele é um orientador, porque todos nós fiscalizamos as leis, né? E, de fato, a gente faz com que o convívio perante a sociedade se torne mais harmoniosa. Com uma nova caminhada pela frente, os novos advogados têm desafios que são rotineiros e, a partir de hoje, passam a fazer parte de um mundo onde a legislação, o direito e o cidadão serão seus instrumentos de trabalho. A ordem, muito mais do que uma entidade de classe, ela é uma entidade de assento constitucional. O que significa isso? Assim como o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário e a Polícia Judiciária, a OAB, tem uma função constitucional, que é zelar pelo exercício da cidadania. Então, a gente busca, através dessa solenidade, nortear e mostrar a importância para esses colegas do que significa fazer parte do Ministério Privado. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste de Manaus, precisou operar por instrumentos nesta quarta-feira. A cidade foi encoberta por uma neblina que afetou a visibilidade pela manhã. Segundo a Infraero, as manobras foram realizadas com o auxílio de aparelhos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas ao longo do dia e durante a noite. A temperatura mínima estimada é de 19 graus, com máxima de 30. Em Macapá, na capital do Amapá, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 27. Já em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão também é de tempo nublado. As chuvas podem acontecer durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. A Secretaria de Saúde do Pará confirmou na última segunda-feira que dois macacos encontrados mortos em Itaituba, no sudoeste do estado, estavam com febre amarela. Com o resultado, sobe para quatro o número de municípios com registros da doença. Além de Itaituba, os outros casos foram confirmados em Rurópolis, Alenquer e Belém. A CESPA informou que intensificou a vacinação nos municípios afetados e, especialmente, nas zonas rurais e áreas de mata. Em Belém, o macaco infectado foi encontrado no Parque do Utinga. Desde então, a vacinação foi intensificada entre moradores e trabalhadores do bairro Curiol, Utinga. Segundo a CESPA, foram notificados oito casos de febre amarela nos últimos dez anos no Pará. Somente em 2016, 71.195 pessoas foram vacinadas contra a doença. Em 2015, foram imunizadas mais de 80 mil pessoas. As vacinas não são recomendadas para grávidas, crianças com menos de seis meses, alérgicos a ovos e pessoas que vivem em áreas sem registro do vírus. Nos casos de pessoas com mais de 60 anos e pacientes com imunodeficiência, a administração da vacina deve ser condicionada à avaliação médica. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp, o número é 988023444 e informe o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição o caso do menino Arthur Leverguini, em Altamira. Mulheres que fazem a diferença dentro e fora de casa e na vida em sociedade. Conheça a primeira viadora do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação. Mais de 1.300 candidatos não classificados no processo seletivo 2017 da UFPA estão sendo convocados em segunda chamada. Carolina Guimarães tem mais informações. A entrega da documentação acontece nos dias 13 e 14 de março, mas o candidato deve ficar atento. Em alguns campos do interior, a documentação acontece somente no dia 13 de março. Portanto, é necessário observar o edital de chamada, onde constam todas as informações sobre horário, locais e datas da entrega da documentação. Somente após a homologação dessa documentação é que o candidato poderá fazer a sua inscrição no curso para o qual foi classificado. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Mais de 40 famílias ocupam a sede do INCRA, em Marabá, no sudeste do estado, desde a última segunda-feira. Entre as reivindicações dos familiares, os manifestantes pedem mais agilidade nos processos de assentamento. Com a ocupação, o atendimento ao público está suspenso. As famílias de agricultores são ligadas à Frente Nacional de Lutas das regiões sul e sudeste do Pará. O protesto integra uma agenda nacional e cobra um acordo fechado entre o Sem Terra e o INCRA, que previa a distribuição de 7.300 cestas básicas para famílias acampadas e a agilidade na criação de assentamentos nas regiões. Em fevereiro, mostramos aqui no Nazaré Notícias o caso do menino Artule Berguini, internado há um ano e meio na UTI Infantil do Hospital Regional em Altamira. Ele voltou a sorrir depois de uma crise depressiva devido ao longo tempo de internação. O menino foi transferido para a enfermaria do hospital depois que a família publicou o caso nas redes sociais. Apesar da grande mudança, a família pede que seja cumprida a determinação judicial quanto aos cuidados médicos do menino fora do hospital. O menino que aparece nas fotos sorrindo e mandando beijinhos é o Arthur que todos queriam ver. Mais alegre, a criança comemora a nova fase com os pais e se mostra entusiasmada a cada visita que recebe, no novo quarto que fica na enfermaria do hospital regional. Há pouco mais de uma semana, Arthur teve uma crise nervosa e ficou bastante angustiado. A criança não queria se alimentar, chorava muito e se recusava a receber visita. Sem saber o que fazer, os pais ficaram desesperados e resolveram gravar um vídeo, onde eles faziam um apelo para que o governo do estado realizasse a transferência do menino da UTI para a enfermaria. O vídeo mostra um Arthur angustiado e sofrendo, dizendo que não aguenta mais a situação. Não aguenta mais ficar aqui. Visualizado mais de 200 mil vezes, o apelo de Arthur provocou a reação do governo do estado, que publicou um aditivo de 161.850 reais, dando suporte ao Hospital Regional Público da Transamazônica a transferir a criança para a enfermaria. A mudança mexeu com toda a família, deu mais ânimo para os pais e devolveu a alegria ao pequeno Arthur. Está bem animado, desde que mudou para o quarto novo dele, está com uma semana, está muito alegre o tempo todo, brincalhão, só quer viver com a janela aberta, olhando para o tempo, olhando para os carros, para os passarinhos, para tudo que passa na rua, está muito animado, graças a Deus. Mudou completamente o ânimo dele, né? Totalmente. Aqueles episódios de tristeza, de não querer ver ninguém, de cobrir os olhos, nunca mais se repetiu. Um vídeo feito por Catiane, mãe de Arthur, mostra duas amigas da família, que receberam autorização para visitar o menino. Dando um depoimento no vídeo, elas contam que ficaram felizes com a recuperação da criança e comemoram a oportunidade de voltar a ver o menino. É assim, eu tive a oportunidade de ver ele duas vezes, visitar ele duas vezes na UTI. Todas as duas vezes que a gente teve foram momentos bem críticos para ele. A última vez, mesmo, ele estava com uma crise depressiva muito grande, não queria ver ninguém. E, assim, praticamente foi até bem decepcionante chegar lá e ele só queria a história do plano. Hoje, já bem mais alegre, contando histórias, vendo o movimento lá fora, você vê até, assim, mais corado, um menino, assim, totalmente diferente. Eu nem sei o que eu falo na realidade. Como foi a visita de hoje? Ah, foi emocionante, foi muito bom, muito gratificante. Ele está lindo, né? Como sempre, né? Bem... Bem dia, eu mesmo. A mudança é visível. Sentado, Arthur observa a paisagem e, de acordo com o pai, tem feito muita bagunça. Tem recebido visitas, né? Tem estado o tempo todo animado mesmo. Graças a Deus, a vida dele e a nossa melhorou bastante depois que a gente mudou para o quarto. Apesar da felicidade, Ademilson diz que não descansa e está atento às outras ações que deverão ser tomadas para que, em um futuro breve, Arthur possa voltar para casa. E, na verdade, um desafio nosso, meu e da minha esposa, e a gente tem se firmado totalmente nisso e constantemente, de que a gente vai fazer o Arthur muito feliz e a gente vai ser feliz com ele, como a gente já é, né? Como ele já está sendo feliz hoje, só por essa mudança que teve, né? Então, aparente, parece uma coisa simples, muda de um quarto de hospital para outro quarto de hospital, né? Mas era um ambiente de TI bem mais tenso para um quarto que é dele, né? Onde ele pode ouvir a TV sem o telefone de ouvido. São coisas simples que ele pode assistir com a gente, compartilhar o que ele está assistindo. Então, isso já foi muito importante. E o próximo passo, se Deus quiser, é a gente ir levar ele para casa, né? E a gente agradece a todas as pessoas que nos apoiaram, a vocês, a imprensa como um todo, que tem nos dado essa força o tempo todo de comunicar como é que está a história dele, de informar, né? E de lutar junto com a gente, né? Ombro a ombro ali, para que o Arthur seja uma criança feliz. A Defensoria Pública do Acre ingressou com uma ação civil pública na primeira vara cível de Rio Branco, pedindo que as agências do Banco do Brasil, que foram desativadas, voltem a funcionar no Estado. O órgão afirma que a mudança é unilateral e prejudica os clientes, moradores e os comércios desses locais. Por isso, o órgão também pede à Justiça o pagamento de dano moral coletivo, no valor de um milhão. A superintendência do Banco do Brasil, no Acre, respondeu que o banco ainda não foi notificado. A Defensoria explica que, em Assis Brasil, por exemplo, os moradores vão ter de buscar atendimento em uma agência de Brasileia ou Epitácio-Holândia. No Pará, a Secretaria de Estado da Fazenda abriu inscrições para o curso de Disseminadores em Educação Fiscal. Carolina Guimarães tem informações. De acordo com a Secretaria, o objetivo da formação é conscientizar as pessoas sobre a importância da educação fiscal, também mostrar o papel do tributo para a construção da sociedade, também fazer com que os cidadãos possam usar os instrumentos de educação fiscal para a promoção de políticas públicas que possam diminuir as desigualdades sociais. Para se inscrever, basta entrar no site da Secretaria, que é www.cefa.pa.gov.br, preencher uma ficha de inscrição e enviar essa ficha para o endereço educaçãofiscal.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje o mundo celebra o Dia da Mulher, uma data marcada pela luta por garantias e direitos, mas também pelo reconhecimento de pessoas que fazem a diferença dentro e fora de casa e na vida social. Quem vê Sandra toda maquiada consegue imaginar sua profissão? Era da Marinha Mercante, Marinha de Máquina. Então, quando eu entrei na sala de máquina, eu deparei com motor imenso lá e não sabia por onde começava. Então, eu vim aqui ao Senai, me formei e comecei a estudar motores, a diesel. Ela trabalha junto com 10 homens, seus colegas de trabalho e parceiros. Trabalho com motores, a diesel, já faz dois anos, né? Em sete meses. Eu iniciei lá pelo 14, né? E gostei, e amo a minha profissão, gosto muito. É muito bom, é muito bom porque lá, quando eu entrei, eles já estavam, né? Tem alguns que entraram, mas, assim, eu aprendo todos os dias, né? Então, eu aprendi muito quando eu entrei lá, porque quando a gente faz um curso, a gente vai, mas não sabendo, né? Só a teoria. E lá a prática é muito intensa, aprendi muito e estou aprendendo cada dia mais. Me respeito, me ajudam, me dão dica. É ótimo, é maravilhoso trabalhar com eles. O respeito no trabalho se estende à casa. Além de filha, a Sandra também é mãe de dois rapazes. E eles se orgulham da profissão da mãe. Com certeza, eu acho até que eles têm, assim, um orgulho, né? Mãe, não sei o que, mecânica. Eles falam, minha mãe é mecânica, enche a boca. Meus irmãos também, né? Sou bem aceita pela minha família, pelos meus amigos, né? Eles ficam assim, logo de cara, ficam assim, ah, mecânica, mulher, mecânica, não é pesada. Eu fico com esse questionamento, né? Mas não, com as ferramentas hoje em dia, com a evolução, muita coisa mudou. E assim, você, quando gosta da profissão, você consegue fazer direitinho. Sandra mostra que esse negócio de achar que só homem entende de carro é bobagem. E Juliane assina embaixo. Mecânica há sete anos, ela trabalha com a parte de elétrica de automóveis. Ao lado dos colegas, a relação é de troca de conhecimento. Eu sempre me respeito, me oriento quando eu preciso de ajuda, eles me ajudam. Assim como eles também me pedem ajuda em algumas áreas. Então, a gente sempre tem um companheirismo ali. Não existe essa diferença. Arolda é colega de trabalho de Juliane e mecânico há mais de 20 anos. Quando começou, as mulheres não trabalhavam junto com ele. Mas hoje, tudo é diferente. Agora não, é uma área assim que, tanto na mecânica como em diversas áreas também, a mulher está ocupando o seu espaço. E sendo tão profissional como os homens também, né? Não tem diferença nenhuma. Então, a gente mantém o profissionalismo como se fosse um homem, enfim. É um colega de trabalho. É um colega de trabalho como se fosse um interesse ao sexo. O importante é o profissionalismo que ela desempenha perfeitamente dentro da oficina. Enquanto Sandra e Juliane gostam de carros, Ruane prefere as aeronaves. Desde pequena, eu via os aviões e eu queria saber como é que eles funcionavam, como é que eles voavam. E depois que eu descobri, eu não queria ficar só aí. Eu queria construí-los, eu queria mexer neles. E aí eu comecei a estudar, me empenhei, me qualifiquei e hoje eu estou na área. Para chegar onde queria, Ruane começou devagar. Eu, por exemplo, queria entrar, como eu havia falado, para colocar a mão na massa. E me passaram já para uma área de controle técnico de manutenção, que é o CTM do UANGA, do Aeroclube do Pará. Para eu entrar na área, eu aceitei. Fui entrando e hoje eu participo do que eu quero realmente fazer. Roseane também se desafia na profissão. O nome até dificulta entender o que ela faz. Engenheira de controle de automação. O engenheiro de controle de automação vai trabalhar na área industrial, na parte de automatização dos processos, que no caso minimiza o trabalho daquele operador para não fazer tanto esforço. Então ele vai executar esse processo de minimizar esse esforço, ter maior qualidade do processo, essa parte industrial que é precisa desse engenheiro, não é? Ele mexe tanto na área da mecânica, na área da elétrica, mas também nessa parte da computação, não é? Que precisa agregar esses três meios, que é o que o engenheiro de controle de automação faz. São poucas as mulheres dentro dessa área, mas isso não intimida a Roseane. Se a gente for ver, na verdade, na área da engenharia, não é muito comum nós termos mulheres, dependente da área que seja, mas as mulheres estão aí para quebrar esse paradigma, para mostrar que nós somos capazes de atuar em qualquer área, seja na área da engenharia, na área da mecânica, na área da elétrica, na parte da construção civil. Nós somos mulheres que mostramos já o nosso valor, que somos fortes para exercer o que a gente quiser. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2015 apontam que das 5 milhões e 500 mil famílias da região norte, 2 milhões e 200 mil são chefiadas por mulheres. Se trouxermos esses números para o estado do Pará, o percentual chega aí a 40%. Mas não importa, sejam chefiando as famílias, ou ocupando profissões curiosas, ou mesmo em casa, cuidando dos filhos e do marido, fato é que a mulher é de extrema importância para a sociedade. E é por isso que não só hoje, mas todos os dias, a gente deseja parabéns. E o que eu digo para as mulheres? Que não tenham medo de encarar o que vocês querem fazer. Não tenham medo de você ir lá buscar aquilo que você quer realmente. Porque é muito prazeroso você trabalhar naquilo que você gosta, independente da profissão. Se é mais masculino, se é mais feminino, aquilo que lhe dá prazer e você gosta, você tem que botar a mão na massa mesmo. E ainda em homenagem às mulheres, conheça agora a história de uma mulher forte que marca o Estado por ser a primeira aviadora paraense, um ícone que não viveu para ganhar destaque, mas representa bem a mulher em todas as suas dimensões. Uma mulher forte e decidida. Desde muito jovem, se propôs a fazer o que lhe trazia felicidade. Não havia limites para o desafio. Pela imprensa, os pais souberam que a filha Odeli havia tirado seu brevê, a licença para voar. E foi assim que ela realizou o seu primeiro sonho. Não foi bem profissão, era mais uma... Era como se fosse o esporte, dedicar o esporte à aviação. Depois de concluir o curso, Odeli foi convidada para trabalhar no Rio de Janeiro. Porque eu ganhei o emprego, como eu falei, o coronel Finari, ele me deu o emprego no território do Mapá. E eu agradeci, só aceitaria, se eu fiz só lá, se eu ver o maior, e fez o curso de paraquedismo. Aí, ele concedeu, e eu disse, primeiro eu vou passar em Belém, pôr dentista, ver se tem problema, depois eu vou para o Rio. Mas ela nem chegou a ocupar o cargo. Na vinda para Belém, para fazer o check-up da saúde, uma nova aventura começou. Só que aqui, eu fui convidada por um general para ir a uma festa na Assembleia Paranense, no Vale das Flores, dia 31 de maio de 55. E eu não queria só, como desconhecido, convidei um encheado da minha tia, né, Lucimar Ferreira, para me acompanhar. E lá nós começamos a dançar, e começamos a namorar. E ele não deixou ir para o Rio. E nós casamos 17 de dezembro de 1955. Ao lembrar do marido com quem viveu por 55 anos, ela só tem uma coisa a dizer. Não, eu não gostava, eu amava muito. Ainda amo, né. Com o casamento, um novo sonho, a maternidade. Eu tive o primeiro filho, né, depois eu tive mais sete filhos, e morreram, três morreram tragicamente. Um fecharam o oxigênio. Outro, eu estava subindo a escada com meu filho, e veio um rapaz e me meteu, meteu uma, assim, por baixo da minha saia, né, fez uma palmada. Eu estava grávida, estava indo ao médico ginecologista, aí eu abortei a criança. E eu não gosto nem de lembrar, sabe. Odélio sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. Enquanto todas usavam vestidos, ela adotou a calça como moda. Foi a primeira mulher a pilotar um avião aqui no estado do Pará. Foram muitas as suas conquistas, mas a maior delas está representada aqui, pelo Luiz André. São os filhos que, junto com seu marido, companheiro de uma vida inteira, ela adotou ao longo dos anos. Uma menina, depois dois gêmeos, depois outra menina, e, em seguida, do mesmo mês, três gêmeas. Fiquei com quatro bebês. As três gêmeas eram prematuras. O amor, que começou em 1955, encerrou a carreira de aviadora, mas abriu espaço para uma aventura muito maior, que realizou outros sonhos. Sonhos de 15 filhos, 10 netos e 4 bisnetos. Sim, a maternidade foi o maior feito dessa mulher, que viveu grandes histórias. E é da maternidade que nascem as mais emocionantes delas. Depois tinha uma menina, nessa linha, acho que a avó não queria, porque a menina era muito feia. Não queria neta, porque era muito feia. Eu soube e fui buscar a neta. Aí disse para a avó assim, olha, eu não tenho nada, tudo o pouco que ela tiver para mim é muito. Ela me dá as coisinhas que é dela. Aí a avó foi buscar. E eu ouvi um choro, aquele choro assim, que vem lá de dentro, aquele choro, né? Eu perguntei, que está chorando. Você é a mãe da criança. Eu disse, por quê? Ela não quer dar a filha. E disseram também, não vou levar. Porque eu vou sentir remorso a vida toda e nunca vou esquecer esse choro. Até hoje não esqueci. E ainda me imaceno quando me lembro dessa mãe. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, a TV Nazaré exibe ao vivo o programa Pensando Bem, que vai tratar justamente das garantias de direitos e deveres às mulheres. O Pensando Bem acontece hoje, às 8 horas da noite, aqui na rede Nazaré de Televisão. E você pode interagir com o programa pelo WhatsApp, 988023444. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.